Sufala, Arlando! Mas aí, trazendo agora a irmã própria do signo forte, é o Mr. King, né? O Mr. King, vocês conhecem, tá aqui agora correndo com o Carlão, o Carlão voltou à casa. Pra quem tava com saudade e conhece essa égua, é a irmã própria do signo forte, a First Fantástica, da linhagem do nosso Mr. King. Mr. King, filho do signo, sobrinho dela, né? Isso! Apolo V.M. com First Dundest, é o documento dessa égua. Pode vir também pra cá o general do José Limonais, Geraguerra, montando o Easy Jack Diego, que é uma produção, na sua primeira mãe, é a Yellow Diego, que é Tom Diego Bares, na pista agora. Zé Barreto Neto, montando o Maltasar Jack, que é produto, é Brigalena na pista agora, é Esparjolena, que é Brigalena, que vai a Esmarjolena. O Carlão Rodrigues montando o Hollywood Jack, que é produto Green Talk, que é Oxfair Wood, a sua segunda mãe. Pode vir pra cá também o Nelson Pedro de Mendoza, montando o Rolando e Eternal Jack, que é produto do Eleta Eterna, que vai a Eternal Random, na pista também. Gordo da Cauã, montando o Abelino e Jack, que é produto do Garanhão, o Victor da Gembraia. Gê Neto, que é do Victor da Gembraia na pista, apresentado também. Onde venceu de vaso é montando o Rolando e Silva PFF, que é produto do Rolando Jack, numa mãe que toca e dash, que é Silver White, é Oxfair, sua primeira mãe. Gê Neto, que é Barreto Neto, montando o Tex Jack, que é produto do Love Dash, que é FGT, que é doce. Geraldo fica atento, volta depois, começa a ferro do Milani, começa a partida agora na tropa do rei Ronald Jack. Ande mais com a Gê Neto, o campeão Ronald Jack na pista agora, deixa correr. Vai, Major, dá volta no Boi, para o Boi, para o Boi, para o Boi, para o Boi. Aí, Carlinho descendo, Carlinho, Boi, para a outra mão, vai tentando voltar, vai rompendo. Aí, Carlinho, Sampa descendo, vai verdinho, redondo. Vai descendo o trabalho, Cavaleiro, Boi, para o Boi, aí descendo o trabalho, ele busca a calma do Boi, Vernaldo, faz a volta para a calma do Boi, vem Gil Bessete chegando. Aí, a Carlinho, Jack descendo, produto do Rio, Roland Jack, que é mãe, Milche, é Padri. Aí, para a parte, é Vernaldo, Boi, ficou para trás. Gil Bessete, vai descendo, ele calma do seu, foi, partiu, vai no Boi, já descendo, vai Carlão. Aí, Gil Bessete, descendo, Carlão, vai na calma do Boi, já descendo, vai na calma do Boi, já descendo e vai a 0-4. Aí, a 0-3, descendo, ele buscou a calma do Boi, de quebra aí o Sassuzão, aí vai o Lóquiz e Corde, 0-3. Faz a volta na calma do Boi, vai para a parte, ele chama na canhota, Boi, dizem que ele vai brincar. Zero. Ele vem se abreviando, o Amorais e o terceiro, o Freire, já dá ligado, vai direto, ele vai para a Paraíba, Boi, partiu, vai, Boi. Aí, a 0-3, vai para a calma do Boi, já descendo, 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 vai para a calma do Boi. Na classe aberta, entre outros inúmeros conquistas de prêmios e títulos que ele tem aí na sua trajetória. O domador foi o Darlays. E o Breveia para Cavalu, Valminão, aí a 0-3, vai para a doutora, rola a jacka e mãe, o chão com a mãe, rola da R, vai para a faixa, chama na canhota, Boi, dizem que ele vai brincar. Mas ele tem 1 chão com a manjar, deixa a manjar, vai para a calma do Boi, faz para a calma do Boi, fica para a calma do Boi, já descendo, vai para a calma do Boi. Aí, Cadão descendo, trabalha na Capa do Monde, aí é produto do Rio, Roma, Jack, Manhox, Jariwood E o Prevento da Capa do Monde faz a volta na Capa do Monde, Grupo Molato, é Parque Milano Aí vem Nelson Pinto, chegando, o Gorda Calão, vai Calão, chama na canhota, Calão Valeu, boi 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 Valeu, Boi